Pai no Swing, São Clé, CD, estamos juntos, o Estorado, DJ Hugo, Estorado de vez, meu parceiro Flavinho Ei, 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 quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Quem vai forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora fugir Já postei no grupo, a localização Tirei meu carro da garagem e também meu paredão Abasteci o porta-mala de bebida Tem Red Bull, uísque, cervejão gelada Já confirmei mais de trinta rapariga E vão ficar me acertando na entrada Eu só vinha, vai, vai, a Playboz ainda vai Olha essa festa, vai ser boa pra caralho Vai ter live, vai, vai, é tudo ao vivo Depende de dançar, de beijão é bom demais Ei, 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 ei Quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Quem vai forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora fugir Quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Quem vai forró, quem vai forró, é bem ali Quem vai forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora fugir A rede do espírito e parceiro pra um tributo, tamo junto Eu já constei no grupo a localização Tirei meu carro da garagem e também meu palidão Abasteci o porta-mala de bebida Tem Red Bull, Whisky, Cerveja gelada Já confirmei mais de trinta rapariga Que vão ficar me esperando na entrada Minha jovinha vai, vai aychosada vai Olha, essa festa vai ser boa pra caralho Vai de lá e vai, vai, é tudo ao fim Depende de dançar e beijar não é bom demais Quem vai forró, quem vai forró? É bem ali Quem vai forró, quem vai forró? É bem ali Quem vai forró? É bem ali Bora dançar, bora, bora, fuxi Quem vai forró, quem vai forró? É bem ali Quem vai forró, quem vai forró? É bem ali Quem vai forró, é bem ali Bora dançar, bora, bora, fuxi O swing tá aqui, o swing Sucando o grau, o rei, o rei Mato tu mesmo das costas encalheçadas De carrega, minha chata, eu nasci para causar Pra onde eu chego é só com o shopping do meu lado Eu sou vaqueiro afamado, mas também sem ostentar Mato tonchentação Mato tonchentação Doido no mundo em paredão Matuto ostentação, matuto ostentação Gabana mora do raparigueiro do sertão Mato com medo das costas encaleçada Te carrega, me chata, eu nasci para casar Pra onde eu chego é só com a chope do meu lado Eu sou vaqueiro afirmado, mas também sei ostentado Matuto mesmo das costas encaleçada Te carrega, me chata, eu nasci para casar Pra onde eu chego é só com a chope do meu lado Eu sou vaqueiro afirmado, mas também sei ostentado Matuto ostentação, matuto ostentação Gabado, irmã, telado e dono de paredão Matuto ostentação, matuto ostentação Gabana mora do raparigueiro do sertão Matuto ostentação, matuto ostentação Gabado, irmã, telado e dono de paredão Matuto ostentação, matuto ostentação Gabado, namorado, raparigueiro do sertão Meu parceiro barato espetinho Você quer ter humildade sempre, menino E veja só É sucesso e é moral e tudo gosta Meu parceiro jantando frango E na vibe da lombra, dela chapadona Se envolveu com os caras acertos Então entra aqui no ronda Tá com pouca chance, moleque vira lenta E botar a mão no volante Cachorrone agora toma, toma, toma e vai E de frente tu toma, de lado tu toma De quatro tu toma, 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 toma E de frente tu toma, de lado tu toma De quatro tu toma, 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 toma A sequência mudou, agora faz o bota, 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 bota Tem que respeitar a empresa do frango E na vibe da lombra, dela chapadona Se envolveu com os caras acertos Então entra aqui no ronda Tá com pouca chance, moleque vira lenta E botar a mão no volante Cachorrone agora toma, toma, toma e vai E de frente tu toma, de lado tu toma De quatro tu toma, toma, toma A sequência mudou, agora faz Bota, 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 bota Vai, bota, 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 bota E agora faz o bota, 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 bota Capricho, Souza, vai, chama no swing Vai, 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 vai Meu parceiro Gledson Joias, tamo junto Meu parceiro Jubilhão do Gaston Galera massa que tá fechadão com juventude, com você na Lili Vieira, tamo junto, Selma Lima RS de Buda Barbalha, PS Digital Tiago São Cedeiros, tamo junto Chama no swing e vai Paredão Arnaldo Motos, tamo junto Galera massa de prédio santo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Quem era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das outras pelas alas Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada E tava desesperada Tá louca pra me encontrar Bebe e vem me procurar Capricho aí no solto no checlado Galera massa de apodirio, canto do norte, tamo junto Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Quem era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Vai tá sentindo falta da cama marrotada Da cama marrotada Das duas pelas alas Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Bebe e vem me procurar Capricho, vai Capricho, vai LM Produções e Eventos Meu parceiro Lucas da Lígia, tamo junto Paredinho é os primos Canal DLS de Jardim Chorou de vez Bora meu parceiro Júnior do Paredão Faz o passe no maloca Faz o passe no maloca Tu mexe com o ombro e o ombro te roca Chama no swing, vai O ex, o ex, o ex, o rei da sua idade Tem que respeitar o menino Eu tô lançando um passinho Quer mais uma novidade Maloca vão fazer em toda a comunidade Eu tô lançando um passinho Quer mais uma novidade Maloca vai fazer em todas as comunidades Maloca vai fazer em toda a comunidade O maloca vai fazer em toda a comunidade Faz o passe no maloca Faz o passe no maloca Tu mexe com o ombro e o ombro te roca Faz o passinho do maloca, faz o passinho do maloca Tu mexe com o ombro e o ombro desloca É swing, é swing, subindo pra Tem que respeitar o preço do fã, menino Me veja só Eu tô lançando um passinho, quer mais uma novidade Maloca vão fazer em todas as comunidades Eu tô lançando um passinho, quer mais uma novidade Maloca vai fazer em todas as comunidades Maloca vai fazer em toda a comunidade E os maloca vão fazer em todas as comunidades Faz o passinho do maloca, faz o passinho do maloca Faz o passinho do maloca, tu mexe com o ombro e o ombro desloca Faz o passe no maloca, faz o passe no maloca Tu mexe com o ombro e o ombro desloca Sucesso Vitor Meira, tá tocando o seu palidão Meu parceiro Gleickson Joias, eu sei que tu gosta Vai, pega e choca lá Novinha louca, virulito na boca Poco de uísque na mão, ela desce até o chão Novinha louca, virulito na boca Poco de uísque na mão, ela desce até o chão Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho Chama no swing, menina RF divulgações Meu parceiro Alamoral do Brigitte, tamo junto Novinha louca, virulito na boca Poco de uísque na mão, ela desce até o chão Novinha louca, virulito na boca Poco de uísque na mão, ela desce até o chão Novinha louca, virulito na boca Poco de uísque na mão, ela desce até o chão Agora vai Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho Chão, meu parceiro pedindo golgoleta, tamo junto Estouro de vez, gordinho da padaria Essa série se é moral e o povo gosta Atenção no paredão, o cachorro, estropa Toma no sonho Tem que respeitar Olha que da hora maravilha, que legal, que maneiro O jeito que o cara desce, que ela pede, pede E vem, vem, comi Bota a palma da mão no chão, me pina pro deusinho e desce Bota a palma da mão no chão, me pina pro deusinho e desce Bota a palma da mão no chão, me pina pro deusinho e desce Bota a palma da mão no chão, me pina pro deusinho De quatro, de um lado, com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De quatro, de quatro, com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão É sucesso, é moral e o bolo gosta, menino? A diferença, a diferença Sucar do grau Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro O jeitinho que ela desce, que ela perde Que ela perde, que ela perde E vem comigo, vai E pinta a palma da mão no chão E pina pro delzinho e desce E pinta o delzinho e desce E vem comigo, vai De quatro, de quatro, com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De quatro, de quatro, com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, jogando no chão Solinho e o Sousa no xeclado Homem é copiado Olha nos julgações, tamo junto Ismael Bismarck, equipe Caixa d'água Meu parceiro Alexandre, Monserrat e Crato Meu parceiro Jefinho, Produções, tamo junto Vai no swing Sucesso é Vitor Meira O exército é o rei das qualidades Faredão Black White, tamo junto Olha ela, olha ela Filha de papaizinho, venho dançar na favela Olha ela, esvanjando sedução Desceu da sua revoco pra curtir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho, venho dançar na favela Olha ela, esvanjando sedução Desceu da sua revoco pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate a bunda no paredão Descendo, subindo, nós descendo até o chão E passando a divulgação, tamo junto E passando a divulgação, tamo junto Lucas da mídia Carretos, brito Suca do grau E olha ela, olha ela Filha de papaizinho, venho dançar na favela E olha ela, esvanjando sedução Desceu da sua revoco pra curtir no paredão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho, venho dançar na favela E olha ela, esvanjando sedução Desceu da sua revoco pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Paridinha atrevida, tamo junto, meu parceiro Ronaldo Ando fundo, paredão Cachorro, tamo junto Equipe Málogo, tem roda e velho de santa E o parceiro Lucas da mídia, tamo junto Terrestre digital, moral do espetim Monte do espetim Chama! Aqui é a juventude positiva, tem que respeitar o suizinho Se tem bebida, tem som Se tem som, tem novinha Se tem novinha, eu tô lá Fazendo a sacanagemzinha Todo mundo louco e a porcaria rola, solta Bora tomar uma não, bora tomar todos Bora tomar uma não, bora tomar todos Voltagem regressiva pra ela jogar o bumbum Cinco, quatro, três, dois, um Vai taca, vai taca, vai Vai taca, vai taca, vai taca, vai taca, vai taca, vai taca, taca a novinha, vai Taca o bumbum, taca a novinha, vai Taca o bumbum, chama no swing, chama no swing Essa vai tocar nos paredão do meio do mundo Do parceiro verde são joias, do vinho do garçom Vai no swing, vai no swing, vai no swing Meu parceiro Alexandre Monserrat Se tem bebida, tem som, tem som, tem som, tem novinha Se tem novinha, eu tô lá fazendo a sacanagemzinha Todo mundo louco e a putaria rola solta Bora tomar um arão, bora tomar tos Bora tomar um arão, bora tomar tos Voltagem regressiva pra ela jogar o bumbum Cinco, quatro, três, dois, um Vai taca, vai taca, vai taca, vai taca, vai taca a novinha, vai Taca o bumbum, vai taca, vai taca, vai taca, vai taca, vai taca, vai taca a novinha, vai Taca o bumbum, vai taca, vai taca, vai taca, vai taca a pincha Aqui é swing, aqui é swing, tem que respeitar menino O parceiro cabeça, o mix tamo junto Ricardo Percusa, a banda que toca no seu paredão O seu vento, o sucesso e a humildade Se amar E com o sol no teclado, meu parceiro Paco Lerps da época, tamo junto Capri! E quando se sentir sozinha, vai lembrar que eu existo Eu estaria aqui na minha, vai lembrar o teu sorriso O teu beijo é mais noce do que meu Sem você eu sou mais fraco que o papel Com o teu cheiro que me faz enlouquecer E nem eu sei como eu fui me apaixonar por você E quem falou que não amava se apaixonou Logo eu que romântico nem sou Tentei até me apegar a outro alguém Mas só agora vi o quanto você me faz bem Tentei até te esquecer Mas tudo só me faz lembrar você O que eu tô falando é com a voz do coração Estou preso numa das mais fortes prisão Que se chama amor e solidão Que se chama amor e solidão Que se chama amor e solidão E quando se sentir sozinha Vai lembrar que eu existo Vai lembrar que eu existo Estarei aqui na minha Ah, lembrar do teu sorriso O teu beijo é mais noce do que meu Sem você eu sou mais fraco que o papel Com o teu cheiro que me faz enlouquecer E nem eu sei como eu fui me apaixonar por você E quem falou que não amava se apaixonou Logo eu que romântico nem sou Tentei até me apegar a outro alguém Mas só agora vi o quanto você me faz bem Tentei até te esquecer Mas tudo só me faz lembrar você O que eu tô falando é com a voz do coração Estou preso numa das mais fortes prisão Que se chama amor e solidão 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 Meu parceiro Flavinha, Lucacá, tamo junto AN Produções e Avento, tamo junto Equipe Caixa d'água Meu parceiro Esleu, Desmarco, tamo junto O rei Sucesso nosso O Wesley Cedês O rei das qualidades Puxei, mas voltei Fui chorado Fim de semana chegou Vão convocar o caminho Eu vou cair na balada Ninguém segura o menino O isque já tá gelado Com as minas do lado O paredão tá ligado E o solzão tá topado Desce danada Sobe devagar Mostra novinha Que tu sabe que tá Desce danada Fica sem parar Se liga na dancinha Que é fácil de pegar Sente que que rebola Em cima do paredão Bota a mão no joelho E bate com o bumbum no chão Sente que que rebola Mostra seu poder A novinha experiente Mostra que sabe fazer Sente que que rebola Em cima do paredão Bota a mão no joelho E bate com o bumbum no chão Sente que que rebola Mostra seu poder A novinha experiente Mostra que sabe fazer Fim de semana chegou Vou convocar os amigos, eu vou cair na balada Ninguém segura o menino, o uísque já tá gelado Com as minas do lado, o paredão tá ligado E o solzão tá topado Desce danada, sobe devagar Mostra novinha, que tu sabe que tá Desce danada, fica sem parar Se liga na dancinha, que a classe é o que pega Sente que que rebola em cima do paredão Bota a mão no joelho e bate com o bumbum no chão Sente que que rebola, mostra seu poder A novinha, experiente, mostra que sabe fazer Sente que que rebola em cima do paredão Bota a mão no joelho e bate com o bumbum no chão Sente que que rebola, mostra seu poder A novinha, experiente, mostra que sabe fazer Parei dobrar com o Haiti, chorou de vez, tamo junto Meu parceiro Helio do Caldas, meu parceiro Robert Van Matrocinador oficial Jogar meu braço Meu parceiro Helio do Caldas Tamo junto Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Procura né, mas eu joguei Que já trocou um grande amor por um instante Burrice né, mas eu troquei Meu coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora come com essa Eu recebi de mil frases certas pra te conquistar Tinha uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né, mas eu joguei Quem já troquei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né, mas eu troquei Meu coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Travando tudo essa em cd O rei das claridades É suíco, romantismo, é bom demais Que adianta apagar meu número da gente Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Que adianta tomar todas de um fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você fez e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra só apostar Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Especialmente o parceiro subindo o grau O meu parceiro bota o frango Tamo junto Que adianta apagar meu número da gente Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Que adianta tomar todas de um fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra só apostar Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Cabrinha vai Só quem sabe é nós Galera massa do abatedor Tamo junto Canal DLS estourou de vez Equipe só nós em frente de jardim Tamo junto Chama no swing vai Equipe só nós em frente de jardim Tamo junto Chama no swing Eu te falei que ela é louca Escarada Copa tua brisa com o poder dessa picada Essa menina tem um mistério Quando ela dança o bagulho fica sério Fica ali, cê tá aqui Mas não para de jogar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amiga Enche a cara Bebe e não para Bebe e não para É o barulho que ela faz quando começa a quicar Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Roba tua brisa com poder dessa picada Essa menina tem um mistério Quando ela dança o bagulho fica sério Fica ali, senta aqui Não para de jogar a porta no bumbum pra relaxar Chama as amiga e se a cara vai Bebe não para, bebe não para vai Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Meu parceiro Robert Van Meu parceiro Coito do Trango Meu parceiro Juninho do Maridão Meu parceiro Tourinho do Maridão Tamo junto Chama as amiga e vai Meu parceiro Reato Cruz Solange Tamo junto Equipe do Toma Meu parceiro Mau Alô Nogueira Meu parceiro Mau Meu parceiro Mau Ele é o Suí Carretos Brito Para o Boto Franco Tamo junto Putando a mente e chorando Maior divulgações Gravando tudo As CDs O rei das qualidades Hoje quem já deixa eu te falar Do amor não tem história pra contar Mas você chegou sem avisar De repente fez a gente imaginar Um casamento em um pé na areia Você vencerei a E eu serei só seu O amorzinho pra uma vida inteira Pique, Julieta e Romeu Palmas pro mais novo casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo mas é de verdade Transformou Meu bad em Good Vibes Em Good Vibes Palmas pro mais novo casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo mas é de verdade Transformou Meu bad em Good Vibes Em Good Vibes Meu parceiro Tiago São Cedês Tiago Digital Tamo junto Daí lá o Divulgações Marmoraria Malvina Meu parceiro Freito do Frango Meio Pequinha deixa eu te falar Do amor não tem história pra contar Mas você chegou sem avisar De repente fez a gente imaginar Um casamento em um pé na areia Você vencerei a E eu serei só seu O amorzinho pra uma vida inteira Pique, Julieta e Romeu Palmas pro mais novo casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo mas é de verdade Transformou Meu bad em Good Vibes Em Good Vibes Palmas pro mais novo casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo mas é de verdade Transformou Meu bad em Good Vibes Em Good Vibes Meu parceiro Paco Alerta e Escracas Tamo junto Validão do Eco White Canal DLS Comitações Tamo junto Meu parceiro Gilear de Alves Tamo junto E Araripina Margaria Margaria Crime Margaria Margaria Arreia